Você é peculiar, Scott Lang. Você é um Vingador. Você tem uma filha. Mas você perdeu muito tempo, como eu. Mas podemos nos ajudar nisso. Quem é você? Eu sou o homem que pode te dar o que você quer. E o que seria? Tempo. Ele pode rescrever a existência. E destruir linhas do tempo. Você não pode confiar nele. Não importa quem ele seja. E eu já perdi muito. Papai! Ele pode nos dar uma segunda chance. Eu posso facilitar. Você vai me trazer o que eu quero. Ou tudo o que você chama de vida vai acabar. Isso tudo é culpa minha. Talvez não queira que ela veja isso. Tínhamos um acordo. Achou que venceria. Eu não preciso vencer. É só nenhum dos dois ganhar. Me desculpa, Cass. O que aconteceu? Eu já perdi, ó... Mas você vai em...